O quadro TV Tudo de hoje vai falar de um personagem para muitos pouco conhecido, mas para outros bastante. É o marido de aluguel. Você sabe o que é o marido de aluguel? Qual o serviço que ele faz? Essa é uma profissão que vem crescendo a cada dia em todo o nosso país. E aqui em Parnaíba é uma novidade. Senhor José Farias, 68 anos, eletricista e serviços gerais. Há 40 anos trabalha nessa área. Depois de ter visto na TV uma matéria sobre a nova profissão, marido de aluguel. Iniciei quando eu estive em Brasília, que aí voltei para cá em 2005 e coloquei marido de aluguel, que eu já trabalhava lá com isso. Então eu continuei aqui na Parnaíba, onde eu estou até agora mexendo com isso, todo direto, todo dia. Senhor José investiu na nova profissão, comprando até um veículo e plotando com suas propagandas. Investimento de carro, equipamentos, tudo isso. Hoje, senhor José, além de ser aposentado, fatura uma grana extra com essa profissão. Além de ser aposentado, aposentar com salário mínimo, eu tenho que fazer os bicos para poder complementar a renda, para poder comprar remédio para minha esposa, que é cadeirante, esse negócio todo. E pagar o carro também, que não foi comprado à vista, né? Agora dá todo dia? Tem trabalho? Nem todo dia tem, mas sempre tem alguma coisinha, sempre tem. Hoje, ele colhe frutos do novo trabalho, mas no começo, muita gente não entendia. Quais são os trabalhos que você faz? O trabalho que eu faço é de elétrica, né? Tomar, interromptor, torneira, cano quebrado, esgoto, armário, construo piscina, faço outros serviços também de telhado, no caso assim de roteira, ou então a pessoa quer reformar um telhado, eu também faço. De tudo eu sei fazer alguma coisa. Agora, no começo, foi complicado esse nome, marido de aluguel, para as pessoas aceitarem? Como é que foi no começo? Ah, foi muito engraçado, porque muita gente pensava que marido de aluguel era para fazer programa, né? Chegou a receber ligações? Cheguei a receber ligações e explicar para a pessoa que não era nada daquilo que ela estava pensando, que aí tinha que explicar tudo o que era o marido de aluguel e tudo. Agora, quem quiser lhe encontrar e utilizar o seu serviço, lhe procura onde? Meu endereço é aqui, Rua Ueiras, 873, bairro Nova Parnaíba, pelo telefone 99257765 ou 994710370. E aí